O nosso regional, de maneira especial, o nosso Conselho, entende a necessidade e a importância de fomentar cada vez mais o trabalho missionário. O documento de Aparecida vai sempre nos orientar. A igreja precisa ser uma igreja missionária, uma igreja onde cada batizado entende que o fato de ser batizado implica essa vivência, esse discipulado da vida em missão. Todo batizado, por consequência do batismo, é discípulo missionário de Jesus Cristo. Não discípulo e missionário, mas discípulo missionário. O discipulado exige a missão. Cada um de nós que tem um contato com Jesus Cristo, que se encontra com o Senhor, que é tocado por Jesus e sabe o bem que faz abraçar esta fé, não pode ser egoísta ao ponto de guardar essa fé unicamente pra si, mas deve testemunhá-la. A alegria dos discípulos em estar com Jesus, em conhecer Jesus Cristo, em estar na convivência dele e terem a vida modificada a partir do contato com o Senhor, encheu tanto o coração dos discípulos de alegria, que essa alegria transbordou, não ficou simplesmente guardada no coração. Essa alegria, ela foi além. Essa alegria, de fato, foi espalhada por várias cidades, aldeias e povoados, onde cada discípulo ministro manifestava e transmitia aos demais o compreender que a vida dele foi transformada pela presença de Jesus Cristo. Cada um de nós que abraça a fé, cada um de nós que tem esse contato com Jesus Cristo, por consequência, deve também anunciá-lo a todo momento, a todo instante, em cada tempo e lugar. O nosso conselho missionário vê a importância de seguir sempre as orientações do romano pontífice e o Santo Padre, o Papa Francisco, em seu magistério, muito nos fala da missão, muito fala da igreja em saída, uma igreja que não pode ser uma igreja cujas pastorais são de conservação, mas uma igreja que sai, que leva Jesus Cristo, que vai se encontrar com o irmão, com a irmã que necessita. De fato, nós estamos em um tempo de pandemia, enfrentamos meses piores e continuamos nela. Mas uma coisa é importante, mesmo em pandemia, mesmo dentro de nossas casas, mesmo longe das aglomerações comuns da vida eclesial, a evangelização, ela deve continuar. O Santo Padre insistia muito que essa evangelização continue, que seja dentro da família, que seja na convivência com os mais próximos. Ali é campo de missão. Não podemos resumir a missão simplesmente naquele ir de porta em porta, visitando os irmãos naquela rua ou naquela paróquia. Mas a missão é muito mais que isso. Nós somos uma missão nesta terra, como vai dizer o Santo Padre, o Papa. Nós temos este objetivo, faz parte de nossa essência de batizados, anunciar essa alegria a todos quantos se encontrarem conosco. Então, a evangelização, ela parte de uma forma agora um pouco doméstica. E, além dessa evangelização familiar, a igreja também usa da criatividade para evangelizar. Além da evangelização da família e em família, nós precisamos usar nossas redes sociais a fim de construir pontes. Pontes invisíveis entre as pessoas que estão em isolamento social em casa. Pontes que nos levem até dentro de muitos lares e nos façam ali anunciar Jesus Cristo. Mas, precisamente por isso, as pessoas estão mais dispostas à comunicação, a ouvir, a participar. Estão sujeitas à influência das palavras. Então, nós vamos, dentro de cada lar, levar essa alegria que transborda em nosso coração, que transborda em nossa vida. Assim, por meio de meios de comunicação, redes sociais, nós estamos evangelizando. Nós estamos sendo igreja em saída. Por causa da pandemia, muitos encontros, palestras, eventos estão cancelados. Mas a missão continua. Porque a missão é comunhão com Cristo. Comunhão com os irmãos. É como é o espiritual, como sempre afirmou o Santo Padre, o Papa Francisco. Uma semana missionária foi aquilo que o Conselho Missionário do Regional pensou. Uma semana onde cada cristão batizado, missionário, dentro de seu lar, cada filho e filha amado de Deus vai ouvir falar daquilo que é a essência da igreja, que é a vida em missão, que é ser missionário, ser missionária. Uma semana onde nós convidamos assessores da CNBB da área missionária, no caso, o Padre Daniel e a irmã Sandra. Convidamos também o Dom Adelir, que é bispo de Chapecó e também presidente da Comissão Episcopal para a ação missionária e cooperação intereclesial. O Padre Maurício Jardim, que é o diretor nacional das POM, Pontifício e as Obras Missionárias. E o nosso bispo, Dom Gregório, que é o bispo referencial da missão no estado do Rio de Janeiro. Será uma semana muito produtiva, pois iremos nessa semana abordar temas importantes que vão nutrir em nosso coração esse desejo e esse ardor. Eu sou missionário, eu preciso anunciar Jesus Cristo. E temos temas importantíssimos que falam da missão e como nós deveremos nos comportar como deveremos nos portar. No dia 24, fundamentos da missão, uma parte um pouco mais teológica. Dia 25, espiritualidade missionária. Dia 26, identidade missionária. A identidade de cada batizado é essa identidade missionária. Depois, no dia 27, Maria, mãe missionária. Dentro da devoção mariana, temos este modelo da mãe, que é missionária e que anuncia Jesus Cristo com a sua ida à visitação de Santa Isabel. Dia 28, a vida e missão, onde falaremos da campanha missionária 2020. E no dia 29, pandemia e missão. Mesmo em pandemia, a vida missionária da igreja, ela continua. Mesmo diante de tantos desafios, a missão continua. E assim podemos dizer que todos os discípulos de Jesus tiveram dificuldades para evangelizar. Tiveram obstáculos, perseguições, dentre outras tantas e tantas pedras de tropeço que surgiram nos seus caminhos. Mas uma coisa é importante. Mesmo em meio às dificuldades, os discípulos do Senhor, eles não desanimaram. Eles não olhavam os obstáculos, mas eles enxergavam o Cristo que os motivava a evangelizar. Eles não olhavam aquilo que iriam sofrer, mas olhavam o Senhor que os conduzia, que os amparava e que os sustentava, fortalecendo. Ide, vão anunciar, vão pregar, vão testemunhar aos confins da terra o evangelho que cura, que transforma, que nos dá a alegria da salvação.